Terceiro e último vídeo Dessa grandiosíssima série Desse mini campeonato de LOL De youtubers que não jogam LOL Foi legal, foi divertido Ó, gostou? Taca o dedo nesse like Sabe a gente não faz de novo, foi uma brincadeira que a gente fez E eu realmente tenho que agradecer muito o Igor Pela edição, ficou sensacional Espero que vocês tenham gostado de toda essa brincadeira E do jeito sim, né Vocês são os viciados em LOL, deve ter muito conteúdo aqui Ah, eu não gosto de LOL Mas também tem o Rainbow Six, também tem tudo Tudo normal aqui no canal Ah, o LOL tá aí também, pra quem gosta de LOL Então muito obrigado a todos que apoiaram Trazendo esse jogo que eu gosto tanto aqui no canal Morou? Queridos, é nóis Um beijo Fiquem aí com mais um vídeo, mais um episódio Show! E o último, tá? Vai, Pedro, é teu, pode pegar Vamos ver quem vai ter coragem Pega esse ali Esse ali, esse ali Boa, Rato Boa, Rato Boa, Rato É sério? Perdido Ah, regou Nossa Boa Boa, Rato Boa, Rato Peraí, Pedrinho, que tu vai meter isso em mim, vai, mano? Ai, socorro! Cuidado, Pedro, cuidado, Pedro Tô chegando e o Renek Ah, deu ruim Puta, Mauro e Trange vai ter corrido Ah, sério que eu tomei esse... Puta, que mongolão Chegou, Patrick, chegou Ele tá muito safe, muito quieto Ah, druzinha, druzinha Tá com cara de bait Puta vida Socorro! Ah, eu vou morrer? Sério? Eu morrer por quê? O que foi isso que me deu dano? Foi... Demorragia Ah, esse dessangramento, né? É Eu vi, Letrão Eu sei Ah, eu tenho errado O Patif tá aqui comigo Medo duro, você, né? Já tão levando a sério mesmo o bagulho O Patif não tá aqui comigo, pessoal Só uma aranha Viu? Ele dá o calor do meu abraço pra ele Que chato isso, Patif Parece que eu só posso sofrer uma... Eu tô bozando na sua cara, amigão Que coisa absurda Tá bom Errado Rato, você só vem aqui e finaliza, velho Vou correr, vou correr Vou travar, vou travar, vou travar Rato, levou alguém? Boa, Rato aqui, Rato vai, vai, você leva, você leva Rato, vai, vai, vai Não, não, não E aí, agora Não sabia que o que tava era Ai, boa, boa, boa Boa, boa Foi o ótimo Foi o ótimo Caralho Rato, você tá sozinho. Recua, rato. Cuidado de sério. Os caras dão tanta call feio que quando eu dou a call real, não dá pra saber, né? Ai, tipo de girafinha. É, o rato realmente tava sozinho. Ele realmente tava sozinho. Eita, merda, que merda, hein? Rato, costas, rato, costas, rato. Tá, só entregou. Morri. Poxa, que pariu, mal. Ah, não! Nossa, foda. Eu acho que deu o GG, já. Só recua, só recua, só recua. Só recua. Oh, o rato tá vindo. Ahn... Boa, rato mudou muito bem, rato. Bora recuar, rato. Pelo menos o estarinho eu levo. O bicho que tirou na vida. Foi o que apareceu no feed, ele foi o rato. Ah, o que foi pro rato, filho. O porno sabia. Rato. Rato, você! Eu tiro o ratão! Muito! Muito! Tensão rato! Tá muito no mivo, tô no dino. É o pino né, Nenê? Rato, você jogou o pino da fola, viado. . 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 Vamo Caralho, já até saiu de novo, seu diabo Ó, vai mesmo Oxi, que... Como que o redorçou de tão rápido? A Mew te usar daquela hora e não carregou ainda, velho Pega o rio, pega o rio que dá speed Pega o rio que dá speed Pega o rio que dá speed Não dá Vai pra torre, vai pra torre, vai pra torre Pela torre, porra Eu preciso de base, mano, tenho 3 mil de dinheiro Eles tão campando a gente em alguma moeda Eles acham que a gente era speed Tem que voltar a base Os caras não confiam mesmo um no outro, né mano Você mata o outro, volta deles, volta deles Sai daqui, seu demônio, morre Fudiu, ele fodiu, vai, mata o resto O resto tá cansado O resto tá querendo comer o meu porquê, né Pega aqui, pega aqui Vai de Trão Que viagem é essa, velho E base, Patife? É base? Ah não, vou matar você mais uma vez Eu não morri uma vez pro Patife, não Morrei pro rato Igor, pega no replay aí, Igor Não estou lembrado não É mentira Ah, aquela hora que o rato meia todo mundo, você só fez o ataque automático O que acabou sendo carregado pelo rato Sudarvègon Pedro Opa Hi, Pedro, Jazz Eu fui inventado Trollooooo Fui inventado, fui inventado Então, mas fraque o quearicante? Não Não? Por que você, por que que eu te solo tão fácil? Você não me solou nenhuma vez Você não me solou nenhuma vez Eu sou eu, vou fazer Pega, bota o replay Tá legal, já chega Vem cá, eu contrai você, Padilho. Vem, cadê? Aqui no meio, aqui no meio, ó. Sem interferências. Sem interferências. Vai, Ed, faz 3, 2, 1 e vai. Vai, vai, peraí, peraí, peraí. Ó, quando chegar, quando chegar no 25 lá em cima, lá, ó. Partilhão! Ó, o pau quebrado. Eita, porra! Eita, a gente é melhor a base! Nossa, cara. Eita! Não falo não, pessoal. Pedro não viu nem de onde foi, filho. Só morreu. Desculpa aí. Eu vou até pegar um brinco. Eu vou até na minha base. E aí, Pedro? Qual o que você tem em sua defesa? É, eu fui humilhado, né, cara? Beleza, pessoal. Eu acho que todas as desavenças já foram tiradas, hein? É, muito ruim aqui, né, velho? Onde? Ah, demorou. Pô, mas eu acho que a gente não aguenta esse bicho ainda não, mano. É muito ruim, velho. É muito ruim. Agora foi mesmo. Como assim? Ai, ai! Pessoal. Não tem como, mas a ulti do rato... A ulti do rato, esse modo é muito quebrado, velho. Muito quebrado. É muito ruim. O caramba da gente aqui embaixo. Puta, ratão. O rato é o bom rachudo, né? Não, mas a gente perdeu pro rato, velho. Mas a gente perdeu pro rato. Puta que pariu, velho. Já foi pra ti. E os três tem que usar aqui no outro. Tira. E o pior é que o rato tá sempre escondido, né? Fica sempre o letrão e eu. Ele fica atrás. Ele fica atrás. Jogando pra caralho. Caralho, ratão. CBLOL, ratão. Caganeira team. Caganeira team, porra. Caganeira team, velho. Vou montar o time hoje. Legal. Olha os caras chegaram lá, não tem mais bicha. Não dá não, mano. Não dá não. É, pessoal. E aí, lego, tô fino? Porra, ratão. Fino do fino do fino, filho. Melhor R que esse LOL já viu. Eu não morri nenhuma pra ele, mano. O ratão, eu só queria falar. Não, eu não queria. Antes de você falar, antes de você falar. Eu só queria falar que as três vezes que perdeu, o história tava no time. O título desse vídeo aí tem que ser o ratão mito. Vai ser BRT Tiff, Camitão. Deixa eu pensar outro player aqui. E o... Não consegue, né? E o litro. Que bosta. É, 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 é.